E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta trazendo mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil. Hoje nós vamos mostrar dois motorhomes aí muito bacanas pessoal, vale a pena assistir aí o vídeo até o final, são dois motorhomes aí muito completinhos, um você já está vendo aí na tela né, é uma van, uma Renault Master e o outro pessoal é um ônibus, um ônibus Mercedes, olha vale a pena aí você ficar até o final para assistir esse vídeo aí, tá bom pessoal? Então esse motorhome aí é uma van, uma Renault Master pessoal, uma vanzinha aí muito completa, o ano dela é 2014, então é uma van aí relativamente nova né, e a montagem pessoal é o ano 2021, então montagenzinha dela aí muito recente, olha só a gente consegue ver essa lateral aí o todo né, contempla aí toda a lateral do veículo, muito bacana, uma pintura aí também muito bacana, essa frente aí da Renault Master é muito linda, o que vocês acham pessoal? É uma das frentes aí mais bonitas aí que eu acho de van né pessoal, muito bonita, bem robusta, então é uma van muito legal mesmo. Aí a traseira, então painel traseiro dessa Renault, o step a gente consegue ver que eles colocaram ali pelo lado de fora né, então para liberar mais espaço interno para essa van motorhome. Então olha a traseira aí pessoal, tudo muito bem organizadinho né, tem as cadeiras aí nas portas também, mangueiras, tem o aquecedor de passagem ali ao fundo que a gente consegue ver também, o botijão de gás também ali, aí consegue ver mais perto né, e ainda sobrou aí muito espaço né pessoal, para você levar as suas coisas aí nesse motorhome. Então é uma van né, mas que tem muito espaço aí sobrando para você carregar suas coisas bem tranquilamente. Então aí a parte interna, a gente consegue ver que os bancos giram né, os dois bancos ali giram, então muito bacana também o veículo aí pessoal, ele está em Florianópolis, Santa Catarina. No final do vídeo vou deixar o valor e também o contato aí do proprietário. Tá bom? Tudo funciona nas baterias, utilizado apenas em uma viagem, então relativamente novo e tudo dentro né pessoal. Móveis com puxadores importados, parede e teto feitos em MDF, outra prova d'água, assoalho é naval, o banheiro médio ali 1,10 por 75 chanfrado. Então banheirinho aí muito bacana também. Aí o detalhe tá de net pessoal, tem a janela com as janelas importadas aí próprias para o motorhome né, então é blackout, tela mosquiteira, a gente consegue ver também ali a TV, muito bonito, realmente o motorhome aí bem bacana. Fogão cooktop, duas bocas, tem um frigobar aí, a cozinha aí completinha também, então muito bacana pessoal. As duas baterias estacionadas são Moura, 240 amperes, o ar-condicionado é portátil, 11.000 BTUs, quente e frio, iluminação toda LED, climatizador ali é resfriar, a geladeira ali é 120 litros, tá pessoal? Placa solar aí 400 watts, tem controlador, tem duas TV. E aí pessoal, detalhe do frigobar 120 litros, também tem o detalhe do ar-condicionado da direita embaixo ali, portátil. E aí o detalhe da clarabóia também muito bacana. E a CNH para dirigir este veículo é a B de carro né, a sua carteira aí de carro normal, a B de bola aí, você consegue dirigir ele tranquilamente, tá bom? E hoje está documentado aí pessoal, esse carro aí para quatro pessoas, então aí o detalhe do quarto, tem bastante armários aéreos, que é muito bacana, o detalhe aí da TV, a janela ao fundo, a janela importada, muito bacana pessoal. Então, lembrando aí vocês, para não se esquecer de se inscrever no nosso canal né, já deixa um like, deixa um comentário aí de qual estado que você está assistindo aí nossos vídeos, a gente gosta de saber né, de onde que vocês são. E o valor pessoal, que o proprietário está pedindo para essa van Renault Master Motorhome, 280 mil reais, tá bom? Então, essa é a pedida para este motorhome, motorhome bem completinho mesmo pessoal, muito bacana. Vou deixar aí na tela para vocês também, o contato do proprietário, então qualquer coisa que vocês quiserem a mais falar com ele aí, é só entrar em contato com ele, tá bom? Então, a cama ali pessoal, dessa van mede 1,30 por 1,90, então é uma cama bem grande, uma cama bem bacana também, tá bom? Então, vou deixar também um videozinho aí que o proprietário enviou, tá? Mostrando mais os detalhes aí para vocês, então, dá uma olhadinha no vídeo também, que é muito bacana, você pode ter uma ideia aí, muito melhor aí, dessa van. Até o fundo lá do bagageiro, até encostar lá atrás no fundo, até que na frente aqui ó, ele dá 1,40 antes das borrachas aqui ó. Daí ele tem aquela caixa do John de Gas lá, que fica do ladinho ali, tem essa caixa aqui, que é um gaveteiro, que fica para o lado interno né, e daí ele sobra ainda assim aqui dentro, nessa parte do meio aqui, de 95 centímetros, e aí tem o outro lado aqui também, que vai até lá no fundo lá, no fundão, também 1,40 aqui ó, só um minuto, aqui ó, 1,40. E a largura dele, tirando, descontando as caixas de roda, vamos ver aqui, 1,58, 1,57, tirando ou descontando a caixa de roda ali né, aqui tem uma duchinha aqui também, que eu pedi para deixar para lavar os pés quando vai para a praia e tal. E é isso aí pessoal, essa é a van então Renault Master, espero que vocês tenham gostado, e agora a gente vai ver este ônibus pessoal, um ônibus Mercedes, olha aí já o detalhe do motorzão deste Mercedes pessoal. É um motorzão hein, muito bacana, motorzão hein, sequinho aparentemente, muito bom, já consegue ver que tem um ar condicionado aí também, aí eu ia levar uma moto aí, bicicleta né, bem tranquilo aí, o suporte que eles fizeram. O que você achou aí pessoal desse motorzão Mercedes, olha aí este motorhome pessoal, é um Mercedes aí, ano 1974, é um Mercedes 1620, muito bacana pessoal. Mercedão aí, completinho também, olha só a lataria, a pintura aparentemente aí está em ótimo estado, pelo que a gente consegue ver aí nas imagens, motorhome aí, muito bacana, quem gosta de motorhome maior, mais conforto né, muito mais conforto aí nas estradas, é uma casa sobre rodas, muito bacana. Então pessoal, eu já quero agradecer a vocês aí por assistir nossos vídeos né, e não se esqueça de se inscrever também no nosso canal, que ajuda a nós aí bastante, tá bom. Ela tem então, a altura interna desse motorhome é de 2 metros, então uma altura muito boa né, olha só esse interior pessoal, muito bacana, bem montadinho né, uma casa realmente completa, fica um corredor bem grande no meio, uma geladeira aí com duas portas grandes, uma geladeira normal de casa, a gente já consegue ver aí que tem forno, tem micro-ondas, fogão, olha só um fogão também, muito grande, muito bacana, uma cozinha aí, com bastante armários aéreos, então uma cozinha bem grande, detalhe aí para as pastilhas na parede aí também, ficou muito bonito pessoal, realmente está bem íntegro, muito bem cuidado este motorhome. Aí um detalhe mais próximo da geladeira também, tá pessoal? Então tem duas placas solar, tem dois controladores, quatro baterias 150 amperes, muito bacana, a caixa negra aí de 500 litros, a caixa cinza 400 litros, água 500 litros, a iluminação toda em LED, o ar-condicionado aí é 9000 BTUs, geladeira duplex aí já é 12 volts pessoal, então olha, é uma geladeirinha aí 12 volts, muito bacana, aí o cockpit do piloto também muito íntegro né, bem inteirinho para o ano do veículo aí, está muito bem cuidado, é um Mercedes aí 1974, olha essa sala pessoal, o tamanho da sala hein, que sonho um motorhome aí deste nível né pessoal, e o valor aí olha, vou te dizer, está bem em conta também, vou deixar no final do vídeo, então fica aí, e aí depois você me diz aí, o que você acha deste valor deste motorhome. Aí o detalhe também da televisão aí né pessoal, olha ó, o forno elétrico ali e a gás, então o forno ali pessoal é elétrico e gás, olha, micro-ondas, a TV 24 polegadas, tem rodoar, seis pneus aí, 80% de vida, então está muito, relativamente novos né, sem câmera, o suporte para moto que a gente viu antes, tem cambão, motor aí muito bom que a gente conseguiu ouvir ele também e o proprietário aí aceita a proposta ou carro aí no menor valor, então quem tiver um carro aí, quiser negociar né, o proprietário aí está aceitando. Uma cama de comprido né, aí a gente já consegue ver o ar-condicionado acima aí da cama, tem muitos armários também, tem bastante espaço né, então nesse motorhome, então dá para fazer uma cama aí bem confortável, dá para ter muita autonomia e muita tranquilidade na estrada. Aí o detalhe mais próximo do ar-condicionado, que também é muito importante né pessoal, um lugar mais quente, você está num camping né, pode plugar aí na energia externa, bem tranquilo. Aí tem as beliches então, também muito legal esse motorhome pessoal, motorhome completo né, um Mercedes em 1974, carrinho aí, ótima para pegar a estrada pessoal. A CNH desse veículo é a D de dado, então né, é um veículo aí muito, muito grande, maior, então precisa aí a CNH de, tá pessoal, para pilotar essa nave aí. Tá bom, vou deixar aí para vocês no final também o videozinho que o proprietário mandou, ele vai mostrar um pouco melhor aí a parte de fora do veículo e também um pouco aí a parte de dentro para vocês aí conseguir também ver mais com calma todos os detalhes e quem quiser entrar em contato com o vendedor aí né, só chamar ele, vou deixar o WhatsApp no final do vídeo, para vocês aí já está falando com ele, pode ver o vídeo com calma que eu vou deixar também na descrição aqui todos os detalhes, contato, valores, vou deixar tudo aí certinho para vocês. Aí o detalhe do banheiro, um banheiro bem grande também, bem espaçoso, muitos armários né, para guardar bastante coisa. Aí mais uma foto aí do banheiro, tem a pia então com armários abaixo, tem armários aí acima ali também, então espaço aí com certeza não vai faltar. Olha o detalhe então da parte aí do banho né, do chuveiro, que é separadinho ali né, com box, então é também muito bacana que não molha aí o vaso. Aí pessoal, o valor aí 150 mil, o que vocês acharam aí desse valor melhor, para este motorhome aí olha, motorhome, ônibus Mercedes, olha bem completinho interno, tem placa solar, geladeira, doze volts, completinho mesmo. E aí o contato pessoal, tem o telefone e o WhatsApp ali, chama ele ou liga para ele, com certeza ele vai ajudar vocês tirar as dúvidas, tá bom pessoal? Então, muito obrigado para ter assistido mais esse vídeo, vou deixar agora para vocês aí, o vídeozinho que o proprietário enviou, né, mostrando mais aí o veículo. Olha só, fica aí para vocês o vídeozinho então, tá bom pessoal? Um grande abraço aí, e até a próxima. Onde fica o estepe, as ferramentas né, macaco e tal. Aqui nesse compartimento fica botijão de gás, tá? Aqui fica a bomba da água, tá? E a saída do... do aquecedor. Aqui nesse compartimento fica a baterias e o aquecedor. E aqui também, baterias, inversor e... isso. E aqui atrás... aqui fica uma caixa d'água que é a da caixa cinza, da pia e da... e do chuveiro, são 500 litros. Entendeu? Os pneus estão assim ó... são sem câmeras, tem bastante borracha ainda, tá bom? E aqui é a lateral dele, desse lado. tem um todo. Esse compartimento, Sérgio, é onde eu guardo mesa, cadeira... só um... tá? Aqui nesse compartimento é uma das caixas d'água. E... aí tem uma aqui na frente, você abrir, e tem outra no meio, tá? São caixas de água limpa. E... aqui... atrás do... nessa lateral aqui, no meio lá... vai... fica o... a água negra. Que é mais... 400 litros, ou um pouco mais, 450... de detrito negro, tá? Todos esses são... estão bem borrachudos, tá? Ó... São pneus sem câmeras. Eu tô te mandando vídeo, mas ele tá... ele ficou parado aqui alguns dias... e eu ainda não lavei ele, tá? Aqui atrás... aqui fica a bateria do carro... tem uma chave que você consegue carregar as baterias da casa... com um alternador, tá? Aqui você tem um acesso... um acesso a... o radiador... e a lateral do ônibus, tá? Aqui são todas as chaves... todos trancados, estão todos... e aqui é a lateral do ônibus. Também que... tá muito bem conservado, tá? aqui em cima eu tenho duas... duas placas solares... que sustentam muito bem a casa... tá?